A Cruzeiro FM cresce, vira referência de qualidade e conquista cada dia mais a sua audiência. Com uma programação inconfundível, Cruzeiro FM. Prestação de serviços, cultura, esportes, especiais, entrevistas, informação constante, canais exclusivos de notícia. Cruzeiro FM, Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Oito horas e vinte e nove minutos, termina aqui o Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Uma realização Lange Produções. Oito horas e trinta minutos, horário de verão, continue na Cruzeiro. Um bom dia e até amanhã. Futebol Fantástico, com o Timão do Povo. Esporte Total. Esporte Total. Muitas notícias a respeito do assunto. O exame detectou problemas no coração de Sérgio. O jogador Sérgio do São Caetano, que morreu na noite de quarta-feira durante o jogo contra o São Paulo, tinha um problema cardíaco grave que o impediria de jogar futebol. Eu nunca vivi uma coisa tão triste, tão dramática, assim, acompanhando uma partida de futebol como aconteceu ontem no Grumbi. Cruzeiro FM. A esperança de Brian, rei de Troia, em vencer a guerra está nas mãos de Aquiles, o maior herói da Grécia e seu filho Hector. O filme é imperdível e a censura a 14 anos. Bom dia, você sintoniza a 92,3 Cruzeiro FM, emissora educativa da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, Sorocaba, São Paulo. Eu participo agora na Cruzeiro FM, mais um especial Fim de Tarde. Hoje, com um dos grandes nomes da nossa MTB, Maria Rita Mariano, que vem na nova chapa. Programação de classe, conquistando a sua audiência. Eu sou Cintia Rubinat e sigo com você até a meia-noite. E a partir de agora, você ouve Cruzeiro Live. Tudo isso, recheado de boa música. Cruzeiro FM, os grandes sucessos nacionais. Meu mundo, você é quem faz. Meu mundo, minha vida, eu quero um amor maior. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. As clássicas da MTB. O que será, que será que andam se inspirando pelas aporras? A lua do Marcianco, aqui quem fala é da Terra. E eu gostava tanto de você. A nova MTB. Eu só quero saber em qual rua a minha vida vai encostar no teu ar. Paralisa com seu olhar, Mona Lisa. Espero a chuva cair nas minhas costas largas, que afagas enquanto durmo. E os hits internacionais de hoje e de sempre. You have to believe we are magic. No more lonely nights, some people live their dream. A que pressiona, a que pressiona, a que pressiona. Acabação de classe, conquistando a sua audiência. Cruzeiro FM. Por isso, continue com a gente. Nosso compromisso é levar o melhor pra você. Sempre. Cruzeiro FM. 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 Obrigado.